Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês um videozinho de comprinhas. Tem muito, muito tempo que eu não gravo vídeo de compras, né? Hoje eu trouxe pra vocês um videozinho de comprinhas de roupas de inverno pras meninas, tá? Eu comprei no site da M Modas. Eu já comprei lá diversas vezes. Toda vez que eu compro roupa de frio lá, eu venho mostrar pra vocês aqui no canal. Então eu vim com mais essa dica. Aqui no Rio tá fazendo cerca de 18, 19 graus. Pode parecer que não é tão frio em outros estados, mas pra gente é muito frio porque é algo que a gente não tá acostumado, né? Então eu fui colocar esses dias uma roupinha de frio nas meninas pra elas irem pra escola e o casaquinho tava vindo aqui, ó. Tava super pequeno. Então eu falei, não, preciso comprar roupa de frio pras meninas. Vim mostrar pra vocês, tá bom? A Laurinha tem 7 anos, vai fazer 8 agora já em agosto. Praticamente ela tem 8 anos e eu comprei pra ela tamanho 12 anos e a Elis tem 4 anos e eu comprei tamanho 6 anos. Como eu tô comprando roupa pra Laura tamanho 10 anos, eu achei conveniente comprar roupa de frio tamanho 12 e deu super certo. E pra Elis eu tô comprando 6 anos, eu comprei 6 anos também e deu super certo. Ficou ótimas roupas nas meninas, ficou muito boa. Elas não são crianças muito grandes. A Laurinha que deu uma engordadinha de dezembro pra cá, mas não são roupas muito grandes, não ficaram roupas muito... Elas não são crianças muito grandes, as roupas ficaram boas, não ficaram enormes, né? Elas não ficaram muito boas, tá? Então foi uma compra pequena, não foi uma compra grande. Lá tem uma promoção de 3 conjuntos, né? De frio por R$160 e essa foi uma das promoções que eu peguei. A outra promoção que eu peguei é de 3 calças por R$80,00. 3 calças de moletom por R$80,00. Eu acho que é por R$80,00. A outra promoção que eu peguei... Ah, a outra promoção foi a legging, tá? Eu peguei legging por R$10,00. Achei um preço ótimo. É uma legging bem simples, mas já serve pra elas irem pra escola, fazer algum passeio simples, já serve, tá? Tô só separando aqui, gente, porque... Tava separadinho, mas eu acho que elas... A gente mexeu aqui e acabou tirando da ordem que eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu escolhi pra Laura e pra Elis, tá? Aqui são as calças da Laura. Tá, vamos lá. Vamos começar com os conjuntos de frio, tá? Vou começar com os conjuntos de frio da Elis. Então eu comprei 3 pra Laura e 3 pra Elis. Então vamos começar a chegar um pouquinho pra trás pra vocês conseguirem ver melhor as coisas. O primeiro conjunto que eu comprei pra Elis foi esse aqui. É esse casaquinho. Ele é bem bonitinho. Tem um pompomzinho aqui, ó, no lugar do narizinho. Eu escolhi de capuz. Eu gosto de casaquinho de capuz pras meninas. Então eu escolhi dois com capuz e um sem. Tá? Então o primeiro da Elis é esse daqui. Esse casaco rosinha, com uma carinha, né? Um rostinho. Com essa calça de moletom. Eu tô amando essas calças de moletom, tá? Nesse estilinho aqui. Inclusive eu comprei até pra mim. Pra mim e pra Camila. Tô esperando chegar. Também comprei na M Modas, tá? Então o primeiro conjunto da Elis é esse. O segundo é sem capuz. Tamanho 6 anos, tá gente? Como eu já falei. Esse casaquinho rosa com preto. Sem capuz. Ele é um pouco mais simples. Inclusive o material dele é mais simples. Tá? Então é esse casaquinho com essa calça de moletom. Todas as calças de moletom são iguais, tá? Ó. Então aquele casaquinho rosa com preto com a calça de moletom preta. E o último que é o de melhor qualidade. Deixa eu ver se tem a marca dele aqui. É da marca V. Que ele é o de melhor qualidade. É assim. Ele tem capuz, ó. Capuzinho. Assim cinza com rosa. Ele tem uma qualidade excelente. É melhor do que os outros, tá? Ele é o conjunto de melhor qualidade. E ele é muito bonitinho. Ficou lindo no corpinho. Foi o único que ela experimentou. Porque são todos do mesmo tamanho, né? Então eu só mandei ela experimentar esse cinza com rosa. E ele ficou muito bom no corpinho dela. Achei que ficou muito fofo. Agora pra Laurinha, como eu já disse, eu peguei tamanho 12 anos. Então o primeiro é esse moletomzinho aqui. Ó. Cinza. Ele é lindo. Ele é muito bonito. Cinza com as letrinhas rosa. Ó. O capuz. Ele é forradinho por dentro. Esse tem capuz. Então esse é o da Laurinha. Esse casaco com a calça rosa rosa com cinza. Olha que bonita essa calça, gente. Eu achei muito bonita. Gostei bastante. Então rosa com cinza. A calça da Laurinha. Desse casaco. Aí eu peguei o igual aquele da Elis. Cinza com rosa. Tá vendo? Só que esse aqui também é cinza com rosa, né? Mas tem mais rosa. Ó. Muito bonitinho. Também é de capuz. Vocês vão ver. Com certeza vão ter a oportunidade de ver elas usando, né? E a calça desse aqui é cinza com detalhe rosa. Ó. Ó. Cinza com detalhezinho em rosa. Muito bonitinho esse conjunto. O último conjunto de frio que eu peguei pra Laura é esse preto. Ó. Pretinho com capuz. Ela gosta com capuz, tá, gente? Pretinho com capuz. E a calça é rosa com detalhe preto. Rosa com essa lista preta aqui. Bem bonitinha também. Então eu peguei assim. Três conjuntos pra Elis. Três conjuntos pra Laura. Eu acho que é o suficiente. Até porque elas também usam calça jeans, casaco simples. Aí pra escola eu gosto de colocar elas de legging. Então eu peguei legging preta. Foi dez reais cada uma. Pra Laurinha eu peguei tamanho oito anos. Que era o maior tamanho que tinha. Vai usar tipo bem agora mesmo. Então eu peguei cinza. É preta. Eu falei cinza, gente. Preta e azul marinho. Aí eu peguei três pra cada uma. Pra Elis eu peguei seis e quatro anos. Então eu peguei duas seis anos e uma quatro anos. Pra Elis. E pra Laurinha eu peguei tamanho oito anos. Então eu peguei três pra cada uma. Três leggings pra Laura. Duas pretas e uma azul marinho. E três leggings pra Elis. Duas pretas e uma azul marinho. Eu gosto muito de legging pra ir pra escola. Essa legging é um tecido tipo legging de malhar mesmo, sabe? Não sei se vocês conseguem perceber. Não é aquela legging de algodãozinha. É uma legging tipo de malhar. Não curto muito esse tipo de tecido. Mas pra ir pra escola vai dar super certo. Também pra usar em casa dá super certo. Então eu comprei três leggings pra cada uma. Foi dez reais cada uma. Aí vem as calças de moletom. Que era o kit com três. Então eu peguei um kit com três pra Elis. E um kit com três pra Laura. Da Elis. Seis anos. Da Laura. Doze anos. Então a primeira calça do kit da Elis. É esse aqui. É essa aqui. Toda rosinha. Ela não tem muito detalhe. Só mesmo aqui o lacinho que é azul marinho. A outra que eu peguei pra Elis é essa daqui. Que ela é cinza com rosa. Muito bonitinha. Toda cinza com rosa. Pra ir pra escola também. Como na escola delas não tem esse negócio de ah não pode. Porque é colorida. Mas como na escola delas pode. É uma boa também. Tá? E a última desse kitzinho de calças da Elis. É essa daqui. Ela é azul marinho. Com cinza e rosa. Olha. Azul marinho, cinza e rosa. Bem bonitinha. Eu gostei bastante. Mas eu confesso. Eu gostei mais das calças de moletom do kit da Laura. Foi eu que escolhi, tá gente? Mas pessoalmente eu gostei mais das da Laura. Então a primeira calça da Laura é essa daqui. Ela é preta com essas listras rosas. Eu achei muito bonita. Como eu já disse, tamanho 12 anos. Essa daqui eu achei maravilhosa. Ela é cinza. Eu adoro cinza, vocês sabem, né? Cinza. Ó. Toda cinza. Eu amei esse tom de cinza. Achei muito bonito. E por fim, essa daqui que é rosa. Um rosa bem cheguei, né? Toda rosinha. Só com esse detalhe preto. Tá? E foram essas as comprinhas de frio, gente. Eu acho que é o suficiente pra elas passarem esse inverno aí. Aqui não faz muito frio. Mas já é um frio suficiente pra gente se agasalhar. Né? E elas estavam precisando mesmo. E eu fui e comprei. Também comprei umas calças de moletom. Tipo essas assim. Eu comprei pra Camille e pra mim no mesmo dia. Só que ainda não chegou, né? Aí eu tô esperando chegar. Comprei três pra mim e três pra Camille. Mas infelizmente ainda não chegou. Eu tô doida pra chegar logo. Porque eu tô passando mó frio. Ontem mesmo eu passei o dia inteiro de calça de pijama. Sabe? Porque não tinha outra calça pra eu colocar. Não queria botar a calça jeans, né? Ficar o dia inteiro de calça jeans. Aí eu botei a calça de pijama mesmo. Então, gente. É só essa dica. O site é Mmodas. Que vocês encontram ali no Instagram e no Facebook também. Não é parceria, tá? Não é publi. É só mesmo uma dica pra vocês. Lá tem sempre bastante promoção. Fiquem de olho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dessa diquinha. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito. Se você quer ver as meninas usando essas roupinhas. Acompanha a gente no Instagram. Que é arroba Mundo Doce da Mari. Dá uma olhadinha no Instagram delas. Que é arroba Canal das Meninas Oficial. Eu acho que é isso. O Canal das Meninas. O Canal das Meninas. Dá uma olhadinha lá. Porque vocês vão ter a oportunidade de ver foto e vídeo delas usando essas roupinhas. E não deixem de acompanhar os nossos vídeos por aqui. Tá bom? Um beijão pra todos. E até um próximo vídeo. Tchau!